Pessoal, como é que vocês estão? Maravilha! Lindo de volta com vocês aqui em Addison, New Jersey. Cara, tá uma neve. Tive que sair trabalhar. São sábado de manhã agora. São as 10h30 da manhã. Já tinha que estar em Staten Island. Já tinha que estar em Staten Island nas 9h da manhã. Então, tô bem atrasado hoje. Pessoal, tô tendo problema com a minha câmera. Cheguei em casa ontem e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu filmei o Challenger Hellcat. Muita gente tá me pedindo. Cara, veja só. Tendo problema com a minha câmera, tá? Essa aqui é a câmera, é a Sony HDR-AZ1. Quase impossível de comprar isso daqui. Não vende lá no Pass Buy. Só na internet mesmo, tá legal? Minha esposa tá pensando em comprar um extra pra mim esse aqui, pra eu ter só em casa que alguma coisa acontece com esse daqui. E o que que deu? Deu problema, cara. Cheguei em casa ontem e filmei o Hellcat e também filmei o Hummer 2. Cara, e olha aí. Você liga a câmera. Tá? Você vai querer filmar. Ó lá. Ó a luzinha. Tá? Então, alguma coisa aconteceu com o SD Card. Ou foi a... sei lá, cara. O que que é? Ou é a câmera que tá no problema. Eu acho que é a câmera que tá no problema. Eu já provei outro... Outro mini SD Card que vai ali dentro. Não tá filmando, cara. Tô tendo problema. Então, o problema é sério. Então, eu não sei o que fazer. Acabei de vir lá do Best Buy e os caras não tinham. O que eles tinham são o GoPro. Claro, todo mundo tem GoPro. Eu não gosto do GoPro, tá? Então, deixa pra lá. E daí eles têm outras câmeras lá também. Eu esqueci da marca. Nikon, eu acho que é... Que é 360 degrees, cara. Bacana. Achei legal aquela câmerinha lá. Talvez eu vou comprar aquilo ali e vou provar. Vamos ver como é que funciona. Ver se vocês gostam. Eu tô no leilão, eu tô no carro. Ou aqui dentro do carro mesmo. Tô filmando alguma coisa. Vocês podem ver 360 degrees ao rededor, tá bom? É só uma ideia. Não sei se eu vou fazer ainda ou não. Tá legal? Mas agora mesmo eu tô filmando com o meu celular, cara. E é difícil. O meu celular, o ângulo dela não é... Não tem a câmera... A lente não é o olho de peixe, né? Aquele chão não dá aquela vista de, acho que o quê? De 172 graus. Não tem, tá? Então, eu não sei, cara. O que fazer. Realmente eu gosto muito dessa câmera aqui. Que é uma câmera pequenininha. Só segura na mão, é fácil. E, cara... Eu não sei o que fazer, cara. Falar a verdade pra vocês. Então, estou indo aqui para a Stead Island. E outra coisa. Chegou também uma caixa. Não dá pra mostrar agora, cara. É muita neve, cara. Olha aí. Então esse é o problema. Eu posso filmar pra frente, posso filmar pra trás. Vocês agora estão aqui no meu retrovisor. Tá? É difícil, cara. Vamos ver. Tá pra vocês verem aí? Uma nevada aí, cara. Tá? Isso é só o começo. Tá bom? Então, a caixa que chegou, está ali atrás. Tá? Não sei se vocês podem ver aí, cara. É pepino, cara. É pepino. Tá? Então, aquela caixa eu vou abrir. Eu estou achando que é a placa de 100 mil inscritos. Tá bom? Já volto com vocês, pessoal. Pessoal, estou tentando fazer o máximo possível com o que eu tenho aqui. Tá bom? O carro agora mesmo está em 4x4. Coloquei vocês no retrovisor aí. E daí a câmera fica tentando fazer o zoom in com o para-brisa. Tá difícil. E ó, mas outra coisa. Esse limpador de para-brisa aí é novinho da Silva, tá? Alguém falou lá. Cara, esse limpador de para-brisa é tão seco. Tem que trocar. Na verdade, não tem que trocar, porque são novos. E a razão por que eles soam assim, é por causa que eles são feitos especialmente para o gelo, a neve e tudo mais, para limpar o para-brisa muito bem limpadinho. Ontem, quando eu fui no leilão, estava dando umas voltas por lá, depois que eu terminou o trabalho. Falei, vou dar uma volta no leilão. Fui até lá em Manville. Fiquei dando uma olhada e tudo mais. Encontrei o Hammer primeiro. Filmei. Hammer bonitão. E daí, depois, falei, será que eu vou embora? Consegui dar uma voltinha a mais e foi lá que eu vi que tinha um Challenger Hellcat. E filmei, cara. E filmei em 4K, né, por cima. Porque o carro estava em cima, cara. Dei uma volta com ele. O carro de assustar aquele carro ali, cara. Falando sério. Um dia como hoje, assim, por exemplo, neve, deixa esse carro estacionado na sua garagem, cara, porque realmente não presta. Na minha opinião, pra neve, 100% você não usa. E para dia de chuva, na minha opinião, também. Deixa o carro lá, tá legal? E outra coisa também é dia de chuva, cara. Dia de chuva é... Ah, o que eu acabei de falar, dia de chuva é terrível pra você usar isso daí. Tem que ser o... Tem que estar seco. Não pode ter chovido, nem nada, porque, cara, aquilo ali você pisa nele assim, cara. Não tanta coisa. Dá só uma pisadinha fácil nele e ele já sai patinando, cara. Mas olha, cara. Incrível, cara. Então, realmente, deu medo de dirigir aquele carro. Você tem que se acostumar com aquilo ali, cara. Porque é muita força mesmo. E é isso daí, pessoal. Já saímos da Highland Boulevard. Muito tráfico. E agora estamos aqui na... O que que é isso aqui? Richmond Road. Richmond Road. Staten Island, Nova York. Acabei de falar com a Dona Rose. Mas essa Dona Rose não desliga esse telefone, cara. Eu queria mostrar pra vocês ali da rua New Dorp. Mas não deu, cara. Porque a Dona Rose fala e fala e fala e fala. E na hora de desligar, ela não desliga, cara. Vai comer, Joe. Vai comer. É que eu não comi ainda também, né, cara. Tô atrasado pra todos os clientes hoje, cara. Olha aí, ó. São 12 e meia. Agora mesmo. Só que tem uma Deli ali na frente. A Deli. Eles fazem sanduíches. Ah, Deli. D-E-L-I. Vou parar ali. Ele tá o corpo do bombeiro no lado direito. E... O que mais, cara? Deixa eu ver aqui. Então eu tenho que fazer esse trabalho aqui. Eu vou parar pra comer agora mesmo, cara. Porque eu tô com uma fome. A neve aqui na parte norte de Staten Island não está tão mal. Não está tão mal. Tá legal? Então, deixa eu continuar aqui, pessoal. Tá vendo como é que tá o troço aí? É 4x4 direto, cara. Aqui, ainda bem que parece que passaram aqui e deram uma limpada já aqui, cara. Essa rua aqui na esquerda. Quase que vocês não podem ver, cara. Eu não consigo virar muito aqui. Mas tá vendo ali, ó. Aquele preto que vocês estão vendo ali. Aquilo é sábado. Você mistura com a neve. Fica preto desse jeito aí. Tá? E olha o limpador de braço aqui. Olha o limpador de braço. Maravilha. Mandando aqui um salve para o Carlão do Vloga 18 Rodas. Sou inscrito no canal dele. Cara, canal massa. Tá legal? Eu curto muito esse negócio de caminhoneiro aí, cara. Viajando o país inteiro. Pepino na rua, cara. Os motoristas não sabem dirigir no gelo. Pobre caminhoneiro tá ali, cara. Sabe? Tendo que fazer a sua entrega. E pepino na rua, cara. Com o pedestre. Não só pedestre, mas também com carros, cara. O pessoal não sabe dirigir, cara. Já vi várias pessoas hoje aqui. Que... O que esses caras estão fazendo na rua, cara? Num dia como esse. Eu não entendo, cara. Se quiser pizza, eles fazem entrega pra você. Se quiser alguma coisa na farmácia, eles também fazem entrega pra vocês. Não precisa sair de casa. Submercado, até isso eles fazem, cara. Entrega de supermercado. Você faz a tua lista. E eles trazem pra você na casa, cara. Você dá uma gorjetinha pro carro. Nem precisa dar, mas... É sempre bom dar também, né, cara? Pega e dá. Uma gorjeta pro camarada que faz entrega na sua casa. Lá do ShopRoy, cara. E tem outros supermercados também que fazem isso. Eles vão entregar. Você fica na casa numa boa, cara. Tanto que não, cara. Te entrega o teu leite. Teu pão. Óbvio. Seja lá o que for. Fica em casa com a família, cara. Hoje é sábado. Não tem razão de estar saindo pra fora. E... E realmente no sábado aqui em Sten Island tem muito tráfego. Tem muito tráfego. No sábado tem. Mas não tá tão mal. Mas olha aí. Tá vendo? Ó, por exemplo, esse cara que é ser Mercedes aí, ó. Ó lá. Viu? Patinando por aí, cara. Na frente do pica-pão. Tá logo? É isso aí. Salve pra você, Marcão. Vou logo às 18 horas. Canal massa pra caramba, pessoal. Eu sugiro pra vocês irem lá, inscrever-se e ver como é que é a vida de um motorista profissional de caminhão aqui nos Estados Unidos. Ele vai pra todo lado. Parar pra Pensilvênia. Só que até hoje ele não parou lá em casa ainda. Tá? Marcão, um dia desse. Vamos marcar pra você vir lá em casa, tá bom? E vai pro Canadá também. Vai pra Califórnia. Ele já conheceu o Jocoso. Mas é Califórnia, cara. É massa, cara. As ruas, as rodovias e tudo mais. As entregas que ele faz. O tipo de trailer que ele usa. Frigorífico. A caçamba. Sei lá, cara. Coisa de caminhoneiro, cara. Mas é massa. E ele foi uma bacaninha, cara. Muito legal. Eu acho que eu sou por ti, cara. Tá legal? Então eu tô inscrito no canal dele. Vlog a 18 rodas. Dá uma olhadinha aqui embaixo nos canais que eu estou inscrito. Vou lá, cara. E diz um oi pra ele, falou? Cara, gente fina. Meus amigos, já volto com vocês. A Dele já fica ali do lado direito. E já voltamos. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu tenho que ir lá para Piscataway. Veja só, cara. Eu tenho que ir para Piscataway, em New Jersey. Eu vou sair aqui agora mesmo, no Staten Island. E daí o que eu ia fazer, cara? Se não estivesse nevando, né? É claro. Outer Bridge Crossing. Nós vamos pegar a ponte ali, voltar para New Jersey. E eu ia passar lá no leilão, em Madville. Passar lá da morada naquele Challenger Hellcat. Não sei o que vai acontecer, cara. Porque se eu não conseguir tirar o que eu filmei ontem do meu Staten Island, tá? Vamos ter problema, cara. Porque eu não vou conseguir filmar o carro. Ferrou esse carro, tá bom? Então, é bem capaz que esse carro vai ser vendido. E já não vai estar mais lá. Já não vai estar mais lá, cara. Tá bom? Então, se isso acontece... Me desculpe, meus amigos. Eu tentei fazer o máximo possível. Não sei o porquê que foi que isso aconteceu. Cheguei no computador da minha esposa ontem. E eu vi que ela já tinha algumas fotos que ela tinha guardado no computador dela. Que é o computador novo, né? Então, ela começou a colocar foto lá. Daí eu liguei minha câmera e já deu problema. Então, ela fez alguma coisa. Mudou alguma coisa ali. Algum setting. Alguma coisa ela fez. Não sei o que é. Mas, minha câmera não tá funcionando, cara. Então, mesmo que tivesse, cara, hoje... Não tem jeito. Não tem jeito e acabou. Desse jeito aqui, assim, cara. Esqueça. Aquele carro, olha, ele patina, cara. É muito fácil patinar. Não tem como... Eu posso ligar ele, mostrar e tal. Mas e a voltinha? Como é que fica? Hoje é dia perfeito pra dar uma volta. Não tem ninguém lá. Mas com essa neve não tem jeito. Queria mandar um abração lá para o Marcão do Vlog 18 Rodas. Tá bom? Eu fiz um blooper aí, cara. Vou deixar no final do vídeo. Vou deixar pra vocês verem. Chamei ele de Carlão. Mas ele é Marcão. O Marcos Tenené do canal Vlog 18 Rodas, cara. Tá bom? Então, vamos lá. Sim, se inscreva no canal dele. Dá uma olhada, vê se vocês gostam. Fala um oi pra ele. Fala, ó, o Danilo que mandou nós vim aqui. Dá uma olhada no teu canal. Vamos ver se realmente eu vou falar pra vocês. O negócio é bacana, cara. Vocês vão gostar. Vocês que gostam de ver caminhos, de ver rodovias. E, né, o cara trabalhando, dirigindo. Profissional, motorista profissional de caminhão. Aqui nos Estados Unidos mostrando rodovias. E ruas. E companhias. E tudo mais, cara. Tudo que tem a ver com o caminhoneiro, isso aí, é o Marcos Tenené, cara. Tá bom? Então, vamos sair daqui, pessoal. Porque tá feio o troço, tá legal? Tá feio. Vou botar pra pescar o oi. E de pescar o oi, eu vou pra casa minha sogra. Meu filho vai encontrar comigo lá. E vamos ver se a gente consegue tirar este vídeo do garros que eu filmei, cara. Tá bom? Já volto com vocês. Olha aí, pessoal. Estamos saindo aqui na saída 7. Agora mesmo estão lá, 287, aqui em Piscataway, New Jersey. Saída 7, South Randolphville Road. É, vocês estão vendo na frente, o sinalzão verde na frente, aqui em cima. South Randolphville Road. Vamos saindo aqui. Já a rodovia, 287 ali, parece que tá bem limpinha, limparam bem. Vi um acidente de carro ali. O cara com o carrinho esportivo, do lado esquerdo ali. Parece que andou se batendo ali. Ficou, cara. Aí ele não sai. Chamando ajuda e tal. Tá bom? O cara com o carro esporte, dirigindo que nem o louco, da linha esquerda, da por cima, num dia como esse. Fazer o que, né, cara? Fazer o que? Então, olha aí, ó. Já saindo da rodovia. Tá desse jeito que empiscaram aí, cara. Quer dizer, as rodovias assim, as interstates, né? As rodovias, se inscreveu, se inscreveu, se inscreveu, se inscreveu, se inscreveu, se inscreveu. Essas rodovias, usualmente, as cidades, sim, limpam bem. Mas já as ruas locais, assim, talvez não. Talvez não tão bem. Tá? Aqui está um Sequoia, Toyota. Aqui está um Mustangão na frente aí. Também, carro esportivo, atração traseira. Perigoso, cara. É muito perigoso. Aqui na Adam Street. Adam Street. Olha aqui como é que está, você viu? Não vem com nada, cara. Não está nada limpo. Adam Street fica ali. O GPS só está falando para virar bem ali, cara. A esposa me comprou um GPS novo aí, cara. Eu não estou indo muito bem com a cara dele, não, cara. Esse GPS aí está me dando problema, cara. Olha só como é que está o troço aqui. Nossa, nem passaram a limpar aqui, cara. Aqui não limparam. Gosto devagar e com calma, cara. Isso sim. Está devagarzinho. Lá do direito, na rodovia. Você está aqui nessas duas locais aqui. É só sair devagar. Não tem que ficar metendo o pé no acelerador. Quero que você vai patinar e você vai se entalar em algum lugar por ali, cara. Se não, bater em um outro carro. Deus não queira bater em uma outra pessoa. O pedestre, o que seja. Não sei se tinha que parar aqui, não notei. Mas parei mesmo assim. Não tinha que parar. Olha aí. Irrível, cara. Quer dizer, certos lugares estão nevando mais que outros. Vou virar uma esquerda aqui, não. Hamilton Boulevard. Ok. Tá. Desta maneira a coisa aqui, cara. Não está fácil, né? Mas eu já, como gosto do inverno, né, cara? Já gosto do inverno. Só neve que estraga, cara. Estraga a alegria. E pior ainda que tem que limpar tudo isso aqui, cara. Vamos ver ali em casa como é que ficou o negócio lá. Já volto com vocês, pessoal. Estou chegando aqui no meu último trabalho do dia. Tá bom? Espera aí, já volto com vocês. Olha aí, pessoal. Estou em Phillipsburg, New Jersey. Eu decidi de voltar pra casa. Não ficamos... Não fiquei em New Jersey. Estou aqui no car wash, lavando o carro, no lava-jato. E falei pra minha esposa não vim, cara, porque... Falei pra minha esposa não vim, porque está nevando demais naquela área de lá, cara. Olha como é que está aqui. Aqui não tem nada. Inclusive, até o lava-jato está aberto hoje, cara. Então, vou lavar o carro aqui que está sujão pra caramba, cara. Esse sal aí deixa os carros terríveis, cara. Inclusive, aqui nesse lava-jato, eles lavam por baixo do carro. Dão uma ducha de água por baixo do carro pra tirar o sal. E também é contra ferrugem. Então, eu falei pra minha esposa, não venha para New Jersey. E a gente vai amanhã de manhã. Tá? Isso daí. Agora, o que eu vou fazer, eu vou passar aqui no... Vou passar aqui no... No Pass By, que está aqui em Phillipsburg. Saída 3, a última saída. De New Jersey. O cara vai dar uma... Uma lavadinha aí. Tirar o mais grosso. Passar ali no... No Pass By. E vamos ver se, cara, se eu consigo encontrar... Algum outro tipo... Alguma outra câmera. Você vê como é que é, cara? Não dá esse focus aí, cara. Ele fica pegando para-brisa. Tá vendo? É gelo, cara. É gelo, meu amigo. A carta está tendo mais grosso. Mas eu estou com a intenção de passar duas vezes, de qualquer maneira. Porque aqui eu pago por mês, né, cara? Ó. É brincadeira. É gelo acumulado... No capô do carro. Aí. O cara fez um trabalho massa ali, cara. E... É isso aí. Então, já volto com você, meu amigo. Vambora. É isso aí. Se inscreva no canal Acabei comprando o GoPro Hero 5 Tá legal? Pelo menos não preciso usar mais meu celular, tá? Aqui estão algumas especificações Esse daqui já é a prova de água Tem voice control Estabilização de vídeo Touch display Tem uma telinha atrás, tá legal? Esse aqui me custou 400 dólares 399 Mas com Também As taxas Saiu por 400 e Vamos ver rapidinho aqui antes que abre o sinal Saiu por 427 dólares Tá, então é isso aí Meus amigos, obrigado por estarem aqui comigo Hoje o dia inteiro Tá legal? Espero que eu esteja saindo aí E a gente se vê depois Vou abrir esse troço lá em casa Vamos ver como é que funciona Se não me dá dor de cabeça Que nem o outro que eu tinha Que eu não gostei Vamos ver se esse aqui é melhor Não sei Tá legal? Mas como vocês já sabem, cara Eu não me acostumo com coisas novas, cara Gosto de coisas De usar o... Ó, que nem aquele carrinho que tá lá Ó, 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 ó Viu? Coisas assim, cara Eu gosto já de coisas Que não são muito enrolado E fácil de usar Tá legal? E olha aí, ó Estou indo pra peste vene, meus amigos O tempo aqui está uma maravilha Pra você ver, cara Não nevou tanto aqui Como nevou lá em New Jersey E em Nova York também Tá? Então é... É nuvem, né, cara Então é que nem chuva Se tá chovendo pra um lado Pro outro lado não tá Neve é a mesma coisa E aqui choveu Levou um pouquinho Falou? Meus amigos Obrigado, desculpa A tremedeira aí Pepino com esse celular E tudo mais Falou? E a gente conversa mais tarde Fica com Deus Tchau, tchau pra vocês